Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 22 de agosto. Mais um movimento contra o crime organizado no Rio de Janeiro prendeu 43 pessoas. A Operação Segurança e Paz, uma ação integrada com o governo federal, foi realizada em sete comunidades da cidade. A semana no Rio de Janeiro começou com uma mega operação em sete comunidades da zona norte da cidade para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas. Importante dizer que sem que se disparasse um tiro, sem que nós tivéssemos nenhuma vítima até o presente momento, essa operação resultou de modo satisfatório. Nós não vamos recuar um milímetro e cada vez mais nós estaremos fazendo operações mais abrangentes e com melhores resultados. A Operação Integrada aqui no Rio de Janeiro reúne cerca de 6 mil homens das polícias civil e militar, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além da Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A ideia é que as tropas continuem nas comunidades até que todos os mandados de prisão sejam cumpridos pela polícia. O porta-voz do Comando Militar do Leste falou sobre o vazamento de informações para bandidos por um soldado do exército. Segundo o coronel, a prisão do soldado durante a operação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança. Essas investigações acontecem e continuarão acontecendo para identificar pessoas ou procedimentos que possam comprometer o sigilo ou a obtenção do fator surpresa. A polícia destaca a ajuda da população na prisão de criminosos por meio do Disque Denúncia. Para o subsecretário de Comando e Controle, os resultados da operação já fazem diferença na vida das pessoas. A polícia civil recentemente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho. Os resultados não são imediatos e não são. Não se tem a pretensão de fazer uma operação hoje e amanhã nós sentarmos aqui e dizermos que o crime organizado acabou. Não é isso. Agora, é importante que a gente tire essas pessoas de circulação, pessoas que colocam em risco a sociedade, que tiram a paz social. Segundo o último balanço da operação, foram apreendidas nove pistolas, além de outras armas e munições. Sete carros, 25 motos, radiotransmissores, além de drogas. Mais de 5.500 homens foram mobilizados pelas Forças Armadas para apoiar a ação das Forças Estaduais. E nós vamos agora ao Palácio Planalto saber como está a agenda do presidente Michel Temer para esta terça-feira. Quem está lá é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você também, Renata. Bom dia a todos. Bom, hoje, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com parlamentares. No final da manhã, o presidente Michel Temer recebe a visita da ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valoar. À tarde, Michel Temer se reúne com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, em seguida com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Após as reuniões, o presidente participa da cerimônia de abertura do 28º Congresso Aço Brasil. O evento está marcado para as seis da tarde e vai ser realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. E vai ter foco nas discussões sobre os rumos da indústria do aço e da economia do país. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Um novo acordo entre o estado de São Paulo e o Ministério da Integração vai minimizar a falta de água em alguns estados do Nordeste. A parceria vai levar motobombas, que ajudaram no período da seca em São Paulo há três anos, para puxar a água do Rio São Francisco e abastecer a população de quatro estados nordestinos. Quem explica pra gente é o repórter José Luiz Filho. Os dias chuvosos em pleno inverno, estação normalmente seca na região sudeste, faz o paulistano nem se lembrar da estiagem de três anos atrás, que levou a maior cidade do país ao racionamento de água e preocupou a população. Faz a gente lembrar que aconteceu o racionamento, mas parece que está bem distante, que não foi um passado tão recente assim. Dá uma melhorada, né? Água para as pessoas beberem, comerem, plantar, é bom, né? Hoje, graças à generosidade da natureza, São Paulo está livre do racionamento. E com os níveis das principais represas acima da média, o estado pode ajudar quem luta contra a falta d'água. O sistema de bombeamento, que foi fundamental para os paulistas enfrentarem a crise hídrica, agora faz esse trabalho em estados do Nordeste, porque o governo paulista cede os equipamentos ao Ministério da Integração Nacional. São quatro conjuntos de motobombas com capacidade para 2 mil litros por segundo, até a segunda parceria do tipo firmada entre o governo de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional. Os conjuntos de motobombas irão ajudar a levar água ao longo de 260 quilômetros de canais e reservatórios do eixo norte do projeto, para atender os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, num total de 7 milhões e 100 mil pessoas. Da mesma forma que foi feito no eixo leste, em que permitiu a funcionalidade da transposição do São Francisco com 50 dias de antecipação, beneficiando a região metropolitana de Campina Grande, que estava em condição de colapso e neste momento já eleva-se ao estado de normalidade de oferta hídrica, saindo de qualquer risco hídrico àquela população, para transferirmos este conjunto de bombas para o eixo norte. Eixo norte este que permitirá a chegada da água ao estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas com um destaque muito prioritário para os riscos hídricos da região metropolitana de Fortaleza, com 4,5 milhões de brasileiros que necessitam, com a maior urgência possível, da chegada das águas do São Francisco. E esta parceria, hora renovada, permitirá que antecipemos o prazo em até quatro meses. Olha, e terminam hoje as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária. São mais de 500 mil vagas, tanto presenciais quanto à distância, em cursos de formação inicial e continuada e também cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Pode concorrer quem tem mais de 15 anos de idade. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.